Vênish já faz parte da rotina na minha casa para lavagem de roupas e eu recomendo e uso de olhos fechados. Impressionante como remove as manchas, não deixa qualquer vestígio. Por ele não ter cloro, ele não agride nossas roupas, ele não escorre na roupa, ele fica bem concentrado onde está a mancha e realmente cumpre com tudo o que promete. Com o Vênish eu sou mais feliz, com o Vênish as minhas roupas duram mais. O produto rende muito, remove as manchas, higieniza as roupas. E o Crystal White deixou o branco mais branco, sem danificar e sem amarelar. Sempre usei Vênish e nunca vou deixar de usar, porque sempre entrega o que promete.